A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo sobre as ações desenvolvidas para toda a população. Qual a importância que você dá para a saúde dos olhos? Existem cuidados fundamentais a serem tomados para evitar problemas com a visão e garantir a saúde ocular. Confira as dicas. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Se engana quem pensa que gestantes e mulheres que acabaram de ter bebê precisam ficar longe de exercícios físicos. É justamente o contrário. Eles são recomendados para essas duas fases e no caso das grávidas, fazem bem também para o bebê. É um momento novo e a gente fica com algumas inseguranças. Então, achei bom procurar uma atividade que fosse voltada mesmo para a gestante. A gente pode fazer muita coisa, mas tem algumas restrições e algumas consciências corporais que eu achei bem interessante. É uma experiência que eu acreditava que seria difícil, que eu não conseguiria voltar quando pequena, mas retornei quando ela estava com dois meses. E tem sido maravilhoso. Ela tem participado de toda a atividade física da mamãe. É que tipo... A disposição para ficar com o nenê fica melhor, espairece um pouco também. Se você é mãe, se você está grávida, se você tem um bebê pequenininho, não importa. É igual escovar os dentes, assim. Eu acho que tem que estar na vida, né? Muita gente fala, nossa, está tão bem, está tão ativa, está conseguindo fazer tudo. A gente tendo um tempo para a gente, quando precisa cuidar do bebê, a disposição é outra. Para amar alguém tem que se amar antes, né? Eu sempre falo, a gente ensina pelo exemplo. Então, eu me cuidando, eu vou estar ensinando as minhas filhas a se cuidarem também. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais, facebook.com.br e pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho